Boa tarde pra você, uma excelente terça-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos falar de um assunto sério que tem que ser esclarecido, gente. Uma síndrome que atinge aproximadamente 2 milhões de brasileiros. É o autismo. Ele afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também o comportamento do indivíduo. Estima-se que exista hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas no mundo. Bastante, né? Contudo, apesar de numerosos, os milhões de autistas ainda sofrem pra encontrar o tratamento adequado. Outro problema é o preconceito que tem, né gente? Sempre tem. E ele é gerado muitas vezes pela falta de informação sobre esse assunto. Então hoje, nesse programa, a gente vai informar todo mundo, me informar também e mandar esse preconceito pra bem longe e plantar o quê? A igualdade, né? Que ela existe enquanto eles são crianças. Mas depois, ela vai sumindo essa igualdade, né? E você aí em casa, você conhece algum autista? Você conhece uma família que tem um autista? Você pode ajudar muito, sabia? E pode também participar do nosso programa ao vivo, mandando a sua pergunta ou o seu recadinho através do nosso WhatsApp. Já deixa anotado aí, é o 17996197821. Mas antes da gente entrar nesse assunto bem legal pra gente entender certinho o que é o autismo, olha, eu quero falar com você que tem vários prêmios chegando pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e também em toda a nossa região. É o Saúde Cap. O primeiro prêmio nessa semana tem um Mob Easy. O segundo prêmio também, outro Mob Easy. O terceiro prêmio, mais um Mob Easy pra você. No quarto prêmio, tem um Hyundai Creta, mais 15 mil reais. Tem os giros da sorte, que estão demais essa semana. São 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer tudo isso que eu te falei, basta você adquirir esse certificado de contribuição no valor de 10 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo dia 2 de julho, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então, aproveite. Bom, as minhas convidadas já estão aqui. Simone Seco, ela é psiquiatra infantil. Daniela Fachini Martinelli Castro, ela é mãe de um autista e também proprietária de uma escola inclusiva. E a Edjane Ferrari Fávaro, mãe também de autista e vai conversar com a gente. Inclusive, a Edjane tá à frente de um projeto muito bacana pra capacitar autistas adultos. Olha só que interessante. Tudo bom, meninas? Muito obrigada, viu, por terem vindo. Tudo bom, Diane? Obrigada, boa tarde, viu? Boa tarde, obrigada. Tudo bom, Dani? Obrigada por ter voltado aqui no programa, conversar um pouquinho mais com a gente. É um prazer. Simone, obrigada por ter vindo. Boa tarde, obrigada pelo convite. E olha, como eu falei no comecinho do programa, o autismo, ele tem um número grande de autistas, né? Muita gente tem essa síndrome e às vezes pode ser que nem saiba, Simone, porque ela tem vários níveis, não é isso? Na verdade, ela pode, não são níveis bem estabelecidos, né? Mas é nível de comprometimento. E ela pode ser desde quadros muito leves, que às vezes são imperceptíveis mesmo até uma idade bem avançada, tipo 10, 12 anos, às vezes não se percebe grandes dificuldades na criança. E às vezes quadros muito graves, que são, esses quadros são mais, né, diagnosticados mais precocemente pelo nível de gravidade. Então, e é isso que a gente chama que o autismo é um espectro, porque ele tem realmente essa característica de ter quadros muito leves e outros quadros muito graves, que compõem a mesma patologia. Nenhum exame revela o autismo? Não, o diagnóstico do autismo é um diagnóstico eminentemente clínico, né? A gente tem um critério diagnóstico, que são critérios internacionais, e que determinam o que é o autismo clinicamente, que são comprometimentos em três áreas do desenvolvimento da criança. O autismo é uma patologia do desenvolvimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela aparece enquanto a criança está se desenvolvendo. Não é um quadro que nunca vai aparecer em adultos, né? É um quadro que aparece só durante o desenvolvimento, nos primeiros anos de vida. E ele afeta três grandes áreas do desenvolvimento da criança, que é o desenvolvimento da fala, da comunicação, né? Às vezes a fala é preservada, mas a comunicação é ruim. Nem sempre a criança não tem fala. Às vezes ela fala, mas é um tipo de comunicação atípica, né? Não é uma comunicação normal, comum. Então, o que está comprometido é a fala, ou a comunicação, ou as duas coisas. As crianças, o relacionamento interpessoal, são crianças que têm grandes dificuldades de interagir com as crianças da mesma idade e compartilharem interesses, compartilharem histórias, brincarem, interagirem de uma forma geral. E a outra característica desses quadros é que eles têm uma coisa que a gente chama de comportamentos repetitivos estereotipados. Os comportamentos repetitivos estereotipados ou interesses restritos são interesses que eles têm que não são comuns para a idade, que não são justificados pelo que a criança vive. Ou movimentos muito atípicos, que não são comuns em crianças. Por exemplo, se morder, ou cheirar tudo que vê, ou empilhar brinquedos, seriar brinquedos. São tipos de alterações de comportamento que a gente não vê nas crianças de uma forma geral. Ou se a gente vê nas crianças, algumas crianças fazem isso mesmo sem ter um transtorno do espectro do autismo, mas são coisas eventuais. Essas crianças fazem isso com muita frequência, de uma forma muito contínua, por um tempo muito longo. Então, essas três áreas do desenvolvimento estão comprometidas no autismo. E é isso que caracteriza o quadro. Então, o diagnóstico é feito com essas observações. Basicamente, não. Estritamente sobre essas observações do comportamento da criança. Entendi, Simone. E, Dani, me conta das suas crianças. Você tem dois filhos autistas? Tenho gêmeos, o Arthur e o Miguel, sete anos. São crianças que foram diagnosticadas precocemente, com dois anos e oito meses, com alguns comprometimentos que não tinha como dificultar o diagnóstico. Porque eles tinham os comportamentos repetitivos, as crises, né? Que muitos achavam que eram birra, mas a gente percebia que as crises eram um pouco diferentes das outras crianças. Um dos meus filhos batia a cabeça no chão quando era contrariado, se mordia. Desde que nasceu, ele fazia o flapping, que é o movimento dos bracinhos. A gente falava, nossa, o Miguel faz sapinho. Que diferente, né? Nossa, por que será que ele faz isso? Não pensava que poderia ser autista. Você só tem os dois? Só tem os dois. Tá. Já o Arthur, tudo que girava, ventilador, ele fixava. Ele ficava olhando. O ventilador chamava muito mais atenção de qualquer outro brinquedo. Então, eles foram diagnosticados cedo por ter um comportamento mais típico, né, doutora? Mais típico. E logo, quando foi o seu primeiro movimento que eles fizeram, quanto tempo eles tinham que te chamou a atenção? Você falou, puxa, eu acho que tem algo de diferente. Então, o Miguel, desde que ele começou a se movimentar no berço, ele fazia o flapping, né? Que a gente chama de flapping, que é o movimento do bracinho e das perninhas, né? Hoje, ele ainda tem o flapping. Quando ele tá muito feliz e quando ele tá muito triste, ele faz, pula e mexe os bracinhos pra se organizar. Mas desde bebezinho, de seis meses, sete meses, a gente percebeu que ele tinha alguma coisa diferente. O Arthur já não. O Arthur já mostrou um pouco mais tarde as alterações dele. Mas, é... E a fala também, né, com o passar do tempo, o que as outras crianças falavam, o jargão, né, a mamã, papá, não, eles não falavam. E, doutora, é genético? Porque os dois serem gêmeos e os dois serem autistas? É, a gente... Tem essa carga? Tem, tem uma carga genética importantíssima, né? O risco de ter filhos... Quem já tem um filho com autismo, de ter outro filho com autismo, é muito alto. Em torno de 12 a 17% a recorrência da mesma família, né? Pai, mesmo pai, mesma mãe. Tem um filho com autismo de ter um segundo. É... Em torno de 17%, é bastante, né? Se, no geral, o risco é mais ou menos de 1% de ter um filho com autismo, né? Quando a gente tem já um filho com autismo, o risco de recorrência é mais ou menos de 17%. É bastante. É alto. Multiplica por 17. E, então, tem uma carga genética, sem dúvida tem uma carga genética, mas não existe um exame específico pra gente saber. Por exemplo, vou me casar, não tenho filho autista ainda, quero saber qual o risco que eu tenho de ter um filho autista. Não, não tem. Eu não tenho um exame pra fazer isso, infelizmente a gente não tem. A gente trabalha com dois níveis de diagnóstico. O primeiro nível de diagnóstico é o diagnóstico clínico. Então, a gente tem, que é aquilo que eu já falei, a gente tem características da criança, que são características observáveis, e por aí a gente faz o diagnóstico clínico. Esse é o diagnóstico clínico. A gente tem um outro nível de diagnóstico, que é o diagnóstico etiológico. Que é assim, o que que fez com que essa criança tivesse autismo? Aí é outro nível de diagnóstico. E é aí que entra o diagnóstico genético. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma avaliação genética de uma criança com autismo e descobrir que ela tem uma síndrome do X frágil. E que o quadro de autismo dela está relacionado a esta síndrome. Mas o diagnóstico etiológico não muda o diagnóstico clínico. E eu não consegui fazer um diagnóstico etiológico, que é muito raro. Então, em torno de 40% só das crianças têm um diagnóstico etiológico. Então, em torno de 40% só das crianças com autismo, a gente sabe o que causou o autismo dela. Ou a gente infere o que causou o autismo dela. Entendi. As outras 60% a gente não sabe a causa. E, Jane, você tem um filho autista? Tenho. É o meu terceiro filho, é o caçula. Tenho 8 anos, o Enzo. E descobrimos há pouco tempo. Faz dois meses só que eu tenho o diagnóstico. Ah, quantos anos ele tem o Enzo? 8 anos. Ah, desculpa, 8 anos. Mas ele, dentro daquele aspecto do Asperger, né? Que é o caso mais leve de autismo, realmente demora mais mesmo. E como vocês descobriram? É aquela situação. A gente vai observando situações. Que, de repente, você diz, não, para uma criança de 8 anos não seria o adequado, né? E um dos episódios que me deixou, assim, muito mais curiosa em entender, que eu resolvi trocar uns quadros de lugar na minha casa. E ele ficou muito incomodado com isso. Um garoto de 8 anos que se incomoda com a troca de um quadro dentro da própria casa. Você fala, não, peraí. Se eu estivesse trocando um brinquedo dele de lugar, tudo bem. Ou no quarto dele, né? Mas, de repente, ele começou a ficar numa ansiedade, que aquilo passou por um padrão de choro, de desespero. Parecia que eu tinha destruído um brinquedo dele, ou morrido alguém. Aquilo era um choro de desespero, né? E foi aonde eu falei, não, para. E aí você conversou com ele, perguntou o porquê daquilo? É, até então, a gente vem com aquela situação. É o caçula, quer mandar em todo mundo, é mimado, convive só com o adulto. Então, a gente sempre tem uma justificativa, né? Aí, de repente, você fala, não, mas, mesmo assim, foi muito fora do propósito de uma criança se importar com a troca de um quadro, né? E aí eu comecei a questionar outras coisas que ele também fazia, que, por exemplo, o trajeto para levá-lo à escola, ele nunca admitia que trocasse uma rua. Olha, esse trajeto não é o que a minha mãe faz se fosse o pai que fosse levá-lo, né? E trocasse uma rua. Não, mas minha mãe não veio por aqui. Eu não gosto desse... Incomodava. É, eu não gosto desse caminho. Eu acho que você tem que fazer o caminho que a minha mãe faz, porque eu sei o caminho que ela faz. Então, eram implicâncias que a gente achava, assim, ai, que mania, né? Mas, é leve. É uma questão interessante, intrigante, mas leve. Só que começa a se somar, né? Às vezes, a gente falava, vamos ao shopping? Ah, eu não quero. Ele não gosta muito de ambiente movimentado. E, desde pequenininho, luz fria, luz forte, ele sempre entrou em pânico. Eu falava, como ele é exagerado, porque ele falava, vai, meu olho, é meu olho, né? E a gente ficava, assim, entendeu? Você nunca linkou que poderia ser uma síndrome. Ah, leva no oftalmo, leva no otorrino, porque, muitas vezes, eu chamava e ele ficava só assistindo TV e não respondia. Eu falava, gente, será que ele não escuta bem? Então, aí, a gente começa aquele processo. Aí, você começou a ver um filminho dos outros pontos que poderiam estar em casa. É, você vai, comenta com o pediatra, muitas vezes, o pediatra diz que, ah, cada criança é cada criança. Aí, você vai até o otorrino para ver se tem algum problema no ouvido, não tem. Leva no oftalmo, olha, pode ser uma fotofobia, uma sensibilidade à luz. Então, todo mundo te ajuda a tentar não olhar para o que está acontecendo, né? A gente não tem um profissional ainda que chega e fala, olha, você já parou para pensar em autismo? Olha só, né? Não é? Então, eu acho que a doutora Simone pode ajudar a gente. Tinha essa ideia que a gente tem trabalhado. No próximo bloco, doutora, eu queria até que a gente explicasse direitinho qual é esse nível, né? Essa relação que tem exatamente para, porque, até chegar a esse ponto de falar, não, realmente é um nível de autismo, né? É complicado. Complicado. Antes, gente, eu quero mostrar para vocês a revista chique dessa semana. Olha só, né? Está aí no mercado prudentino há 10 anos. Que bacana a circulação semanal, 100% entretenimento. Vamos dar uma olhada nos destaques dessa semana, ó. Na capa, Márcia Carvalho, assessoria e cerimonial de eventos. Aqui dentro, vamos dar uma olhadinha. Logo de cara tem a gente. Olha aqui o SBT com toda a nossa programação. Depois tem uma matéria muito especial. Vamos dar uma olhadinha. Essa daqui é uma matéria muito tocante. É a Madre Blanca, que sonha em atender cada vez melhor os seus velhinhos. E depois vamos encontrar aqui a matéria de capa. Olha que bacana. Muito legal. Muito boa essa revista. Aqui, ó. Matéria de capa, a Márcia Carvalho, como eu te falei, contando toda a sua trajetória, sua expertise e amor nas festas que ela planeja e organiza, né? Tem também a coluna da querida Jussara. Está aqui, Jussara Bressanin, com as novidades da região. Para você que gosta de moda, você também vai encontrar aqui a moda Inverno, com Maura Coelho. E uma viagem inesquecível. Está aqui que eu marquei bonitinho para mostrar para você, que eu adorei. Olha que legal, gente. Viagem inesquecível pelos tesouros escondidos do Peru, por Maria Célia Macuco. Tudo isso e muito mais na Revista Chique dessa semana, esperando por você, ó. Então aproveite, tá bom? Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já, já. Meio dia e 34, estamos de volta. E, ó, ter um sorriso bonito, uma boca saudável nos dias de hoje, imprescindível, né, gente? Chegou aqui em São José do Rio Preto a Clínica Dentista para Todos. Um novo conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade com um valor diferenciado para todas as classes. Principalmente com essa crise que todo mundo está enfrentando. Tudo pode ficar apertado, mas a gente não pode deixar embaixo o nosso cartão de visitas, que é o nosso sorriso, né, gente? A clínica é de alto fluxo, com 23 profissionais. Para você não ficar esperando nem um minuto. Você chega e já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica aqui no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, no número 2664, bem pertinho da rodoviária. Telefone para você ligar lá agora, 3231 1077, 3231 1077. Aqui, ó, você se trata sorrindo. Dentista agora é para todos, então aproveite, tá? Agora dá uma olhadinha no meu look. Olha que blusa linda, adorei. Ela é de veludinho, gente, uma graça, né? Tem na cor verde também, viu? É da Lerris, fabricação própria, veste do 38 ao 50, parceiraça do SBT e você. Tem loja em São Paulo, Mirassol e tem também aí na sua cidade. Você vai fazer o seguinte, vai ligar agora nesse número que você está vendo aqui embaixo ou acessar as redes sociais e perguntar onde tem uma representante da Lerris aí na sua cidade. Combinado? Fica por dentro dos looks porque, olha, tá show, tá? Agora, a Dani contou pra gente, né, que ela tem gêmeos autistas. E por conta das crianças, você sentiu dificuldade em colocá-los numa escola e por isso você resolveu abrir uma escola inclusiva? É isso, Dani? Sim, na verdade, eu queria uma escola que trabalhasse com a metodologia diferenciada que pudesse atender eles da melhor forma possível. Então, foi aí que a gente foi atrás de escolas no Brasil e em outros lugares do mundo pra trazer a metodologia pra Rio Preto. Que show, hein? E foi onde a gente resolveu abrir nossa escola. Como chama escola? Aprender e viver. Muito bem, e a gente, claro, foi até lá conhecer todo esse trabalho realizado. Veja. Você já ouviu falar em escola inclusiva? Onde uma simples piscina de bolinhas pode fazer toda a diferença no aprendizado. Ou a aula de desenho e a contação de histórias são cuidadosamente pensadas para os alunos. É desta maneira que crianças com autismo ou alguma deficiência motora aprendem por aqui. Nós podemos receber qualquer tipo de aluno, tenha ele o transtorno do espectro ou não. Porém, nós temos uma estrutura individualizada. Então, esse trabalho, ele é voltado pra necessidade de cada aluno. Nós fazemos avaliação com todas as crianças que entram na nossa escola. E, mediante o que eles apresentam na avaliação, é feito, traçado o plano de ensino pra ele. Então, é por isso um trabalho diferenciado e individualizado. Quem resolveu criar este local foi a Daniela, mãe de dois meninos autistas. Quando a gente montou essa escola, nós montamos com o modelo de uma escola regular, de ensino regular, inclusiva. A princípio seria pra trazer tanto as crianças autistas e crianças que têm um desenvolvimento normal pra idade deles, pra um mesmo ambiente e poder integrar tanto uma quanto a outra. Mas não foi o que aconteceu. Porque quando a gente trouxe as crianças autistas pra cá e os outros pais de crianças com desenvolvimento normal vinham conhecer a escola, não entendia, porque tinha muita criança autista e muitas vezes não voltavam pra escola, não matriculavam seus filhos. Então, hoje, nossa escola é inclusiva com crianças autistas e com crianças com alguma alteração de comportamento, alteração de comunicação e outras dificuldades. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Sim, já sofremos preconceito. Em lugares públicos, aquele olharzinho torto de lado, aquela conversinha com o outro. A mãe tira a criança de perto, porque meu filho, ele se morde, ele se autoagride. E isso, pras outras pessoas, é muito difícil de entender quem não conhece do autismo. Muitas vezes, também, sou taxada de não educar meu filho corretamente, porque ele grita, ele se joga no chão. Várias vezes, já foi abordada em filas de supermercado, falando Ah, você não educa direito, seu filho é mal criado. E muitas pessoas não entendem o que é o autismo. Que isso é um surto, devido a algum problema que ele teve, que desorganizou ele. E aí, ele teve aquela reação de se jogar no chão, ou se morder, se autoagredir, de puxar o cabelo. Então, todo mundo entende isso como a falta de educação e recrimina. O que seria o mundo perfeito pra você? O mundo com mais conhecimento. Eu acho que as pessoas precisam conhecer mais, né? Buscar conhecimento antes de julgar. Eu acho que isso seria o mundo ideal. É tão mais fácil julgar, né? Apontar o dedinho, né? Pro quem tá do lado, sem conhecer a história do outro, né? Isso não é só pro autismo, não. Isso é pra tudo, pra tudo, pra qualquer coisa, né? É muito mais fácil, na hora que o outro vira as costas, a gente fofocar, a gente falar, a gente comentar, né? Sem saber da história de vida das outras pessoas, né? Isso é atraso, né, gente? É atraso do ser humano. Bom, enfim, voltando. Lá na escola, como que funciona o aprendizado do autista? Sendo que ele tem vários níveis, né? Como que ele aprende? Porque eu sei que o autista, ele é super inteligente. Como que você detecta aquilo que ele gosta pra você falar? Agora ele vai. Quando a criança chega na escola, ela passa por um processo com as profissionais. É feito avaliação, é feito vários testes com ele pra saber as habilidades. E de acordo com as habilidades, é traçado um planejamento pro ensino daquela criança. Como a escola é um ensino muito individualizado, apesar de ter uma sala com cinco crianças, cada criança é trabalhado na sua individualidade. É trabalhada a sua habilidade. E assim fica mais fácil, né, a aprendizagem e o desenvolvimento da criança autista. E nem toda criança autista tem o cognitivo preservado. A maioria dos nossos autistas lá da nossa escola tem uma dificuldade maior, né, que já passaram por várias escolas, tudo. E a mãe procura a nossa escola por ter um atendimento individualizado e diferenciado pra aquela criança. O seu filho que tem oito anos, né, ele sempre estudou em escolas com crianças que não são autistas. E ele nunca teve problema no aprendizado? Não. Ele sempre acompanhou bem as escolinhas, né, na parte do maternal. Então nunca percebeu nada? Não, ele tinha algumas trocas, ele falava igual o Cebolinha com o L, levei ele em fono ao audiólogo, a pedido da escola. Mas independente disso, ele tinha um comportamento considerado tranquilo, né, ele brincava, interagia, não gostava muito de ficar em sala de aula, mas até então eram só brincadeiras, né. Então ele sempre acompanhou bem. Ele tá no terceiro ano e acompanha, ele só tem notas boas, gosta muito da área de exatas, né, número, ele gosta muito. Ele vai muito bem em matemática. E ele tem, assim, coordenação motora pra escrita, a letra dele é horrível. Então é trabalhado isso na escola, no apoio, em casa. Muitos são, né. E Simone, ela falou da síndrome de Asperger, né, e tá muito relacionado com o autista essa síndrome. Explica pra gente direitinho pra tirar essa dúvida. O que que é o autismo, o que que é a síndrome de Asperger. Porque com oito anos ela detectou no filhinho dela. Ela já não, bebezinho, né. Então pra muita gente em casa fala, puxa, mas meu filho tem um dos sintomas que ela disse no filho dela. Será que ele tem essa síndrome, né? Pra quem tá em casa identificar direitinho o que que é. Então, é isso que a gente tava falando dos níveis de autismo. O que confere, né, não estritamente, mas no genérico, o grau de gravidade no autismo é o nível de comprometimento cognitivo. Então, assim, algumas crianças que estão dentro do espectro do autismo não tem comprometimento cognitivo. E é isso que é um dos mitos do autismo, que todos os autistas são inteligentes. Certo. Ah, e todos são gênios. Não é verdade isso, né. Infelizmente não é verdade. Porque, assim, essa ponta que a gente fala que são os autismos que têm os quadros mais leves na área cognitiva, geralmente são os quadros mais leves de forma global. Pode acontecer também deles terem, por exemplo, uma cognição preservada, mas tem um comportamento muito ruim. São muito alterados, agressivos, se autoagridem. Então, isso confere gravidade, mas normalmente o que confere gravidade é o nível cognitivo. Então, é a capacidade de aprendizado da criança, grosso modo, né. E é isso que faz com que esses quadros que tenham a inteligência preservada, como é o caso do menino da Jane, os diagnósticos são muito mais tardios e muito mais difíceis. Muito mais difíceis. Porque é uma criança que parece uma criança que funciona normalmente. Ela interage, minimamente ela interage. Ela conversa, ela dá conta de bem na escola, ela aprende. Ela tem um nível de funcionamento que é muito bom. Então, as pessoas estão com uma tendência a pensar que uma criança que conversa, que vai à escola, que faz relativamente tudo que as outras crianças fazem, tem algum nível de problema. E é com isso que a gente trabalha o tempo todo com os pediatras na rede pública, por exemplo. Aqui em São José do Rio Preto, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, e a gente trabalha muito isso com os pediatras que atendem na rede pública. Vocês têm que pensar em algum quadro de autismo quando há qualquer nível de atraso no desenvolvimento. Ou essas alterações mínimas que a gente fala, né. Que é a criança que não responde ao próprio nome, a criança que faz coisas muito repetitivas, a criança que não aceita... Nesses repetitivos são as coisas que a Jane e a Dani falaram. Não aceita mudanças de rotina. Por exemplo, dar um quadro da parede. Foi um estopim o que aconteceu com a Jane. Exatamente. Ele talvez tenha dado alguns sinais leves antes, mas com os 18 anos estourou. Com certeza ele mostrou algumas coisas antes. Mas são coisas que, como ela disse, a gente vai relevando, assim. Porque a gente também não tem que ficar o tempo todo pensando em patologia, né. A gente não tem que patologizar a vida. E ficar o tempo todo pensando, ah, isso é um problema, isso é um problema, isso é um problema. Claro que não. Então, assim, a criança está funcionando, deixa funcionar. Claro. Agora, se a criança se altera porque você mudou um quadro na parede, tem alguma coisa errada com essa criança, né. Minimamente, ela não está bem emocionalmente. É. Então, ok. Mas... Pode não ser uma síndrome, mas pode ser alguma coisa que está incomodando. Ela também, ela não está aceitando mudar o quadro, mas ela também está comendo só um tipo de comida. Ela não está aceitando mudar o quadro, mas ela também está dormindo muito mal. Isso que eu ia te perguntar, Simone. Algumas, você consegue, por mais difícil que seja, né, por tantas alterações possíveis, mas você consegue aqui falar para quem está em casa, como você disse agora, dormindo mal, comendo só um tipo de comida, mais alguns itens que possam ser prestado atenção dentro de casa? Sim. É, é, em cada fase do desenvolvimento da criança tem algumas coisas que chamam atenção. Se a gente pensar nos primeiros anos de vida, primeiro, segundo ano de vida, o que mais chama atenção é o atraso da fala. Tá. Então, assim, é uma criança que, com um aninho, ainda não está fazendo aquilo que a gente já espera que criança de um ano faz, que é o quê? Gugu, papai, mamãe, auá, vovó, né? Uma criança de um ano já fala essas palavras muito simples. A criança que, com um ano, não tem nada dessa linguagem, que é aquela linguagem infantil. Sim. É uma criança de risco. Ela precisa ser avaliada, ela precisa ser acompanhada. Certo. E se ela tem esse atraso na fala, com um aninho, está com uma dificuldade de falar, está falando muito pouco, e ainda tem um sono ruim, é uma criança muito irritada, é uma criança difícil de acalmar, é uma criança difícil de aconchegar, é uma criança que não tem interesse por outras crianças, é uma criança que é muito restritiva na alimentação, atenção. Cheira tudo o que vai comer. Cheira tudo o que vai comer. Eles têm muitas características, que são coisas leves. E você fala, ah, uma criança, nossa, ainda mais se ele é o caçula, ou se ele é o primeiro. Ah, é porque é o primeiro, a gente cuida demais. Ah, é porque é o caçula, porque só tem adulto. A gente tem um monte de justificativas, né? Mas a gente precisa prestar atenção nisso, nos primeiros anos de vida. Por que a gente fala sempre nos primeiros anos de vida? Porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é o desenvolvimento dessa criança. Muito bem, olha, você que está participando do programa através do WhatsApp, no próximo bloco eu vou responder suas perguntas aqui junto com a Simone e com as duas também. E também te falar de projetos muito bacanas que estão em desenvolvimento, né, Jane? Isso mesmo. Porque para tudo há uma solução nessa vida, graças a Deus, né? Então, recadinho importante agora, ó, para você de Presidente Prudente, Arassatuba e região. Ó, que tal uma graninha no bolso? Ah, olha aqui, meu certificado já está aqui junto comigo, ó. Primeiro prêmio essa semana, Mob Easy. Segundo prêmio também, outro Mob Easy. Terceiro prêmio, mais um Mob Easy. Olha quanto, hein? No quarto prêmio tem um Hyundai Creta, mais 15 mil reais. Tem os giros da sorte que estão demais. Dez prêmios de mil reais para cada ganhador. E para concorrer tudo isso, basta você adquirir esse certificado de contribuição no valor de 10 reais. E para acompanhar o sorteio é fácil, hein? Ao vivo, dia 2 de julho, aqui no SBT Interior, às 7h30 da manhã. Acorda cedo e confere tudo, hein? SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Um rápido intervalo e a gente já volta já, já. Não saia daí, hein? E agora eu tenho uma super dica para você que quer crescer na vida e investir em educação de qualidade para garantir um futuro melhor. Gente, aqui, olha, na Uniplan, você pode ir pagando mensalidades de apenas 169 reais. Na Uniplan, você conta com professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o que é melhor? Você só paga 50 reais de matrícula para estudar em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E ainda conclui o seu curso superior sem dívidas. É isso mesmo que você ouviu. Não tem pegadinha não, viu? As mensalidades são de apenas 169 reais. Gostou? Então você pode. Faça já a sua inscrição que é gratuita no site. Aquivocêpode.com.br Ou ligue no 0800-725-0045. 0800-725-0045. Uniplan, aqui você pode, viu? E olha, para mostrar que é possível sim, você que é empresário, que é comerciante, que está aí assistindo o nosso programa, você pode dar uma oportunidade para um autista trabalhar com você. É lógico, por que não? Você vai conhecer a Carla agora. E a Carla dá um show. Veja só. Essa é a Carla. Uma moça simpática e extremamente dedicada no trabalho. Uma loja de cosméticos que ela está há quase um ano. E por ser muito vaidosa, ela ama estar naquele local. Mas existe também um outro motivo. Ali, ela sente-se extremamente acolhida. É um lugar que eu gosto, porque tem maquiagem, esmaltário, tem a parte de cosmético. E eu sempre me interessei para essa área. Sempre gostei, sempre foi uma coisa que eu pesquisei muito na internet. E eu entendo um pouco, porque eu vejo blogueiros, vejo pessoas que entendem do assunto e falam na internet. Daí, quando eu vim trabalhar aqui, eu vi que era uma área que eu já conhecia um pouco. E também porque as pessoas daqui realmente me aceitam como eu realmente sou. Sabe do meu problema, sabe que eu entrei aqui por cota. E mesmo assim, me aceitam como eu sou e me tratam de igual para igual. Uma coisa que fora daqui, muitas das vezes não acontecia. Porque daí eu sofri a bullying, preconceito. E a Carla tem um motivo muito especial por sentir-se feliz ali naquele local. É que ela é portadora da síndrome de Asperger. Já ouviu falar? A síndrome de Asperger, que é uma síndrome relacionada ao autismo. Que é praticamente um autismo. Porém, a pessoa tem um pouco de dificuldade em alguns aspectos. Tem um pouco de menos coordenação motora. É muito imaginativa. É muito ativa, imperativa. Isso é mais para o lado da mulher. Agora, para o lado do homem, do menino. Ele é mais fechado no mundinho dele. Ele é mais inquieto. Então, é mais fácil descobrir isso em menino do que em menina. A subgerente da loja explica que trabalhar com a Carla é um aprendizado diário. Todos os dias, cada situação que acontece, as pessoas vão acompanhando. A gente tem bastante ajuda dos funcionários, amigos de trabalho dela. E como ela é como funcionária? Ela é interessada? Ela gosta de trabalhar? Como é a Carla no dia a dia? Ela é. Ela é uma pessoa bem imperativa. Ela não gosta de ficar parada. Então, assim, a gente procura dar a ela trabalhos que ela converse, que ela fale bastante, que ela caminhe pela loja. Ela não gosta de ficar parada. Mas o trabalho dela é perfeito aqui com a gente. Parabéns, viu? Parabéns. E antes da gente comentar que eu quero falar muito sobre a profissionalização do autista, eu quero falar rapidinho, olha, para você de presidente para o Dente Arasatuba e região, aproveitar o SPCAP. Vou repetir e reforçar. Primeiro, o prêmio Mobi Easy. O segundo, também um Mobi Easy. O terceiro, outro Mobi Easy. No quarto prêmio, um Hyundai Creta, mais 15 mil reais. Tem os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Para concorrer, é só adquirir esse certificado de contribuição, que custa 10 reais. O sorteio acontece 2 de julho, ao vivo, no SBT, às 7h30 da manhã. O SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Agora, me conta uma coisa, Simone, a profissionalização do autista, como a gente... Opa, quase caí. Como a gente viu agora ali dela, na Lívia, feliz da vida, realizada, acolhida, profissional, querida, né? Como que é o autista no mercado de trabalho? A gente estava até comentando isso. Infelizmente, isso não é a regra. Isso é a exceção, né? Então, casos como o da Carla, que é, né, que está super bem adaptada ao trabalho. Olha lá, um beijo, viu? Um beijo. Que está super bem adaptada ao trabalho e que tem um prognóstico super favorável, né? Não é a regra. Isso é menos de 10% de todos os casos de autismo tem um desempenho bom. E desses 10%, mais ou menos 10% conseguem uma colocação adequada no trabalho. Que é esses casos que a gente vê que passam em concursos públicos? Isso, isso. Então, assim, se a gente vai pensar, é mais ou menos 1% de toda a população de autismo, de todas as crianças do espectro do autismo, que conseguem uma vida produtiva adequada e funcional e autônoma. Então, assim, é muito pouco. Puxa. É muito pouco. Isso em função muito do nível de comprometimento dessas crianças, né, e uma parte também das dificuldades, mesmo os que não têm comprometimento cognitivo, de ter empresas que... Isso que eu ia te falar. ...se adaptam a essa criança e que recebem a criança, esses adultos, né, de uma forma adequada e inclusiva. Vai muito da oportunidade também. Muito da oportunidade, muito da oportunidade. Felizmente, hoje a gente já consegue muitas pessoas incluídas no trabalho e funcionando adequadamente, como a Carla. Isso, alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com autismo, isso era uma coisa que a gente só sonhava, né? Hoje a gente já tem muitas pessoas incluídas no trabalho. E o projeto, Jane? É pra isso que serve o projeto que você tá engajada? É, eu não aguento ficar quieta. Diga. Não é pra ficar mesmo. É tão pouco tempo que eu tenho o diagnóstico do meu filho, mas convivendo com a turminha, né, que a doutora Simone organizou um grupo de mães, a queixa da maioria delas que já estão com os filhos entre a adolescência e a fase adulta, e que, infelizmente, não existe um mercado de trabalho. Mesmo que eles tenham uma capacidade até acima da média, que isso a gente precisa dizer, não é a grande maioria, mas existem, sim, uma grande parte dos Aspergers, principalmente, que tem habilidades acima da média em alguma área, e que a gente pode estar desenvolvendo, ajudando isso a acontecer pra que eles possam estar entrando no mercado. Eles têm qualidades muito boas. Eles são minuciosos, são muito atentos a detalhes, gostam muito da área de TI, informática, computação, jogos. Então, já existem profissionais sabendo utilizar essa área positiva em que eles possam estar atuando, e utilizando o trabalho deles, gostando e tendo um resultado muito grande. O que eu tenho, assim, nesse projeto de ideia, junto com a doutora Simone e as outras mães, fazer um levantamento desses rapazes, pra saber em que área eles preferem trabalhar e atuar, que a grande maioria que eu vi já é dentro de computação. Então, eu gostaria de pedir pra quem estiver na área da computação e quiser também colaborar com ideia, a gente está agradecendo e somando. Não só com ideia, como com computadores também, né? Também, também. Computadores, o que precisar, laptops, profissionais. Profissionais também da área de TI. Que queiram ser voluntários, por enquanto, pra trazer orientação pra esses rapazes, que a gente possa estar somando junto com a sociedade a atitude de concretizar. Ideia a gente tem bastante, mas precisamos concretizar. É lógico. Então, trazer profissionais pra dar palestras a respeito. orientar essas empresas que possam estar aceitando esses meninos pra trabalhar, entendendo o funcionamento deles e o quanto eles podem ser positivos pra empresa. A empresa só ganha também. A gente quer que isso seja divulgado. Então, é movimentar a sociedade pra que eles conheçam a respeito e que possam abraçar a ideia de ter esses meninos trabalhando aí, como todo mundo. Meu filho vai crescer, meu filho também quer um espaço, tá? Então, eu como mãe, eu também quero falar em nome dele. Parabéns. E você também, parabéns, Dani, pela escola. Fiquei emocionada de ver ali as cenas. E eu imagino quantas mães, né, que não procuram. Inclusive, eu quero falar aqui de uma pessoa que tá procurando uma ajuda aqui rapidinho, antes de acabar o programa, que tá acabando, acabando, acabando. O Peterson tá perguntando qual é o especialista que ele deve procurar. Ele tem aqui um filho de dois anos e meio e que não consegue ser aí diagnosticado. Ele acha que tem autismo. Qual é o profissional que ele deve procurar, Simone? É um pediatra, é um psicólogo? Então, existem pediatras que são especialistas em autismo, que fazem diagnóstico. Aqui em Rio Preto, eu conheço uma, mas ela não tá trabalhando. SUS tem? O SUS tem, o serviço SUS tem, né, Rio Preto tem todo um... As unidades básicas de saúde tem os pediatras, não tem psiquiatra. Mas, se os pediatras desconfiam de algum atraso no desenvolvimento, essa criança vai passar por uma avaliação e um serviço especializado que chama CAPES infantil. Que é o Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude. Que Rio Preto tem três desses CAPES que prestam esse tipo de serviço e que fazem esse diagnóstico. E agora, recentemente, foi inaugurado um serviço que chama Centro Especializado de Reabilitação, aqui em Rio Preto, que é um serviço que atende também deficiência intelectual e autismo. E que também tem uma equipe multidisciplinar preparada para diagnóstico. Muito bem, Simone, obrigada. Então, o Rio Preto tem todos esses serviços. Se for particular, ele vai procurar ou um neuropediatra, ou um psiquiatra infantil, ou um pediatra que tem especialidade em diagnóstico de autismo. Tá aí, Peterson, tá explicado então pra você, tá? Boa sorte. Simone, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Foi excelente, viu? Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Dani, obrigada mais uma vez. Um beijão nas suas crianças. Parabéns pela escola e por você como mãe também, tá? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Jane. Parabéns aí pelo seu projeto. Força, depois conta pra gente como é que tá indo, tá? Obrigada. A gente quer voltar pra contar as novidades, sim. É, com certeza. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Curta a sua tarde e até amanhã. Tchau, tchau.